Fala galera, beleza? Vamos lá, hoje a gente vai fazer um videozinho aqui mostrando a ligação paralela, tá bom? Essa ligação foi sugerida para o nosso... Como fala mesmo aí, profissão? Serguidor Nosso serguidor, Jonathan Rosa, tá? Uma coisa muito importante é o interruptor, tá? O interruptor para o paralelo, você vai ter que comprar esse interruptor que tem três pinos, tá bom? Esse outro interruptor que tem dois pinos você não consegue fazer a ligação paralela, tá? Só a entrada da fase, tá? E o retorno da lâmpada Esse aqui são os dois retornos e a entrada da fase Beleza? Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado Tem que prestar atenção na hora de comprar porque senão você não vai conseguir ligar Então aqui, esse cabo amarelo que sairia do interruptor vem até outro interruptor, certo? Isso, esse cabo amarelo Cunhado A gente vai interligar ele nas duas pontas do interruptor, ó Tá? Então vai ligar esses dois essas duas pontas aqui e vai voltar ligar as duas pontas no outro interruptor aqui, ó Tá? Vai ligar entre eles, tá? Ponta e ponta Beleza? Vou ligar aqui primeiro pra gente poder... Vem, como é que eu vou fazer? Então a gente vai interligar aqui, tá? Os dois interruptores Simples, ó Descascou o fio Colocou dentro Fechou A mesma coisa no outro, ó Vai torcer a pontinha do fio descascado Tá? Colocou dentro Torceu Bom, a gente vai fazer isso do outro lado, tá bom? Torceu a pontinha do fio Colocou Ligou Ô gente, tem uma coisa Não tem uma sequência, tá? Do fio amarelo, tá? Tanto você pode ligar ele aqui Ligar de um lado E no outro lado Você ligar de um outro Não interfere, tá? Porque tem gente que vai ficar meio Ah, não Mas tem que ser igualzinho Não Isso aqui não interfere De qualquer jeito Você tá ligando Interligando os dois juntos Então isso na verdade É pra... Por exemplo A gente tem um corredor grande Isso Como se tivesse esse corredor aqui Aqui fosse o começo do corredor Aqui fosse o final do corredor Eu quero acender a lâmpada aqui E desligar aqui E vice-versa É isso mesmo Esse fio preto aqui, ó Tá? Aqui a gente nem encapei Outra coisa, viu gente? Não se esqueça Energia elétrica Sempre com o disjuntor desligado, tá? Liga só na hora que tiver Tendo pronto Desolado Beleza? Bom, vamos lá Esse fio preto aqui É a nossa fase, tá? E o azul, já falei É o nosso neutro, tá? Então vamos pegar a fase E vamos ligar ela No nosso interruptor No centro, ó Tá? Ela que vai fazer A interligação Entre os dois interruptores Beleza? E apertou Eu não vou colocar Encaixá-la aqui ainda Pra mostrar pra vocês Como é que vai funcionar Do outro lado A gente ligou aqui A fase no centro, tá bom? No outro interruptor Do outro lado do corredor No caso A gente vai ligar E vai sair Como fala mesmo, cunhado? O nome? O retorno da lâmpada Isso O retorno da lâmpada Parece um nome de filmes aí Esse cunhado Tá ficando bom, hein? O retorno da lâmpada O retorno da lâmpada Esse aqui, gente É o pulo do gato Produção Não esquece do pulo do gato Não, hein? Então aqui agora, ó Vai ser os dois amarelos Vai estar interligado, né? Entre os dois interruptores Tá? E o branco É o que mesmo, cunhado? O retorno da lâmpada O retorno da lâmpada Tá? Que vai estar ligado aqui, tá? De um lado vai ser o retorno Que vai ser no caso a fase, né? Que vai estar do outro lado Mas o retorno E aqui o neutro Onde vai estar ligada a lâmpada Tá bom? Certo Eu vou ligar aqui Colocar a lâmpada E mostrar pra vocês Como ficou funcionando Colocou a lâmpada aí? Colocou a lâmpada Pra fazer o teste Isso Aí Bom, gente Agora a gente já ligou O nosso disjuntor lá, tá? Bom, ó Acendeu de um lado Beleza? E a gente vai apagar do outro lado Certo? Boa Agora a gente vai acender de cá E apagar de cá Beleza? Bem simples Prático Didático Tá? Tentei fazer o mais fácil Pra vocês entenderem Beleza? Gente Se esse vídeo foi bom pra vocês Se inscreve aqui no nosso canal Beleza? Ativa o sininho pra vocês Como é que é? Pera aí Ativa o sininho Tá bom? E é isso aí Ativa o sininho Pra receber as notificações E qualquer dúvida Converse com a gente nos comentários aqui Beleza? Valeu, galera Até a próxima Tchau 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 Obrigado.